Bora fazer um vídeo dessa nave aqui, se liga aí, Dodge Ram, a Rampage, não é Dodge Ram, é Rampage. Aqui nós temos a instalação de uma Smartbox, esse carro ele já vem com CarPlay, acho que via fio de fábrica, e nós instalamos aqui o Smartbox da Nimos, ele está aqui na parte de baixo do console, com 4GB de RAM, 64GB de memória, entrada para chip de celular, você pode fazer a conexão do seu celular via Wi-Fi ou através de um chip, colocando o chip direto no Smartbox. Esse é, galera, o que ocorre? O que acontece? Você tem Smartbox de 500 reais até 3 mil reais no mercado, o que muda é a configuração, a qualidade de hardware do equipamento, tudo. Nimos, não tenho o que falar, é top, a gente já instala Smartbox da Nimos há dois anos, agora que está na moda do Smartbox, mas é um produto de altíssima qualidade, com durabilidade, com uma configuração de hardware e um hardware bom, tá? Porque não adianta você ter, você pode pegar lá do AliExpress com 6GB de RAM e 128GB de memória, chega aqui ele roda mais devagar do que um quadricor, então é esse tipo de coisa que a galera tem que observar, não é só o preço, é barato, funciona igual, não é, se fosse igual era o mesmo preço, tá bom? Então aqui ó, só pra vocês entenderem como é que funciona, ele cria um ambiente Android na própria central do cliente, tá? Então você tem aqui o rádio original do carro e você consegue, como se diz, você cria um ambiente Android dentro do rádio original do carro, então aqui a gente tem YouTube, Spotify, Netflix, tudo, todos esses aplicativos aqui são do Smartbox, ó, tá? Então aqui eu consigo reproduzir vídeo do YouTube, coisa que eu não consigo pelo Apple CarPlay e lembrando, aqui ele vai criar um ambiente Android dentro do seu aparelho original, porém ele vai criar também o acesso ao Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, tá? Aqui ele funciona sem fio, então você pode conectar, além de você ter esse ambiente Android, ter todos os aplicativos direto na tela da central, você consegue também usar o Apple CarPlay Android Auto através do Smartbox, que ele vai te fazer tudo sem fio, tá? Sem cortar nada, sem ter que conectar cabo, nada nesse sentido, tá bom? A gente abriu a porta aqui, é, então ó, ele tá até numa ligação aqui no carro, tá vendo? Então você continua tendo toda a originalidade do carro, não foi cortado nada, como que eu instalo esse Smartbox, Alberto? Só vai plugar no USB, você pluga no USB, faz a configuração da Play Store, que é muito importante, e aqui galera, mesma situação que eu sempre falo pra vocês, na central multimídia convencional, Nunca coloque dados de cartão de crédito, aplicativos de compra, de nada, por quê? Porque se você deixar o carro no estacionamento, no lavar rápido, alguém pode acessar suas informações e isso pode trazer problema lá na frente, tá? Então é muito importante que você crie um Gmail pro carro, tá? Não tem problema nenhum, cria o Gmail e ele vai funcionar tudo normalmente, tá ok? Então a gente tem aqui, ó, toda a parte do ambiente Android, entro aqui, plugo lá no USB e entro aqui no CarPlay, ó. Ele já vai me mostrar todo o ambiente do CarPlay, todos os aplicativos, tudo funcionando, o Disney+, Netflix, Spotify, YouTube, tá? O assistente Google, Ace, Netflix, tudo pronto pra que você possa utilizar e desfrutar do melhor do entretenimento dentro do seu carro, tá? E o mais importante de tudo, simples e rápido, sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação no carro, tá? Alberto, vou viajar e vou alugar um carro com Android Auto ou CarPlay, tira o Smart Box do seu carro, leva na viagem, pluga no carro alugado, você vai conseguir utilizar ele normalmente como se fosse o original de fábrica. Voltou, pluga de volta no USB, ele vai funcionar já tudo direitinho, tudo funcionando, tá ok? Ok? Qualquer dúvida sobre o Smart Box, entre em contato com a gente, o WhatsApp é 011-947-009562 ou venha pessoalmente à nossa loja, Rua Zanzibar 88 na Casa Verde. Se você quiser vir na loja, Rua Zanzibar 88 na Casa Verde, se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br, beleza? Smart Box Nimos, qualquer dúvida é só chamar, lembrando que a gente tem um modelo exclusivo para a linha BMW, tá? O linha BMW ele é sem fio, então se você tem a BMW, consulta aí com a gente, chama a gente no WhatsApp, manda uma foto do aparelho original do carro que eu preciso dessa foto para identificar qual o modelo, e aí a gente põe para funcionar tudo direitinho para você, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então tá aí galera, mais uma vez agradecer, agradecer o cliente aí pela confiança no nosso trabalho, qualquer dúvida é só chamar, beleza? Valeu!